Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês, eu sou Rio Gley Fagundes, hoje é dia 9 de fevereiro de 2021, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Presta atenção aqui gente, Bolsonaro negocia um novo auxílio para trabalhadores informais, vamos lá? Se inscreve aí, aperte o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like ou o seu deslike. Se você gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar a manter esse trabalho aqui, então dá um pulo na descrição do vídeo, lá você vai encontrar a chave Pix e conta bancária, ajude o canal com qualquer valor gente, né? E quem puder, dê uma assistida, quem não viu ainda, assiste o link, o último link na descrição do vídeo e quem está ajudando o canal, eu estou colocando o seu nome aqui na nossa, na nossa descrição, beleza? Lembrando que domingo às 21 horas a nossa live política, vamos à matéria. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, afirmou nesta segunda-feira, 8, que está negociando a criação de um novo auxílio para trabalhadores informais, que poderá ser o substituto do auxílio emergencial pago em 2020. Veja a diferença, gente, do andamentos das coisas. Porque aí você vai perguntar, eu falei, por que que isso não estava saindo antes? Por que essa conversa não aconteceu? Porque antes o presidente da Câmara dos Deputados preferia atacar do que conversar. Os últimos repasses do auxílio criado durante a crise provocada pelo coronavírus foram feitos no fim do mês de janeiro. No total, foram pagas três parcelas de R$ 600 até R$ 1.800 por família e nos meses seguintes, valor do benefício foi reduzido para parcelas de R$ 200. Estamos negociando com Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania, Paulo Guedes, ministro da Economia, Rogério Marinho, ministro do desenvolvimento regional, entre outros, a questão de um auxílio ao nosso povo, que está ainda numa situação bastante complicada, afirmou o presidente. Durante cerimônia de lançamento da plataforma participa Mais Brasil no Palácio do Planalto. Ainda não se tem detalhes sobre as regras do novo benefício e nem o valor a ser pago. Sabemos, Paulo Guedes, que estamos no limite do nosso endividamente. Devemos nos preocupar com isso. Temos um cuidado muito grande com o mercado, com os investidores e com os contratos. Nós não podemos quebrar nada disso. Caso contrário, não teremos como garantir realmente que o Brasil será diferente lá na frente, acrescentou Jair Bolsonaro ao pontuar as limitações fiscais do governo para expandir gastos. Em seu discurso, o presidente voltou a manifestar preocupação com o novo aumento no preço dos combustíveis, mas destacou que não pensa em interferir na Petrobras, que é quem define a política de preços com base na variação dos produtos no mercado internacional. Jamais nós tabalaremos, seja o que for, jamais praticaremos qualquer intervenção na estatal. Na cerimônia de hoje, o governo lançou a plataforma participa Mais Brasil, que tem o intuito de promover o processo de participação social da sociedade civil nas políticas públicas em discussão no governo. Segundo a Secretaria de Governo, o portal oferece ao cidadão um canal de comunicação direto com os órgãos federais, incluindo a disponibilização de módulos para divulgação de consultas e audiências públicas, pesquisas e na promoção de boas práticas de governança. Vamos centralizar as informações e auxiliar o cidadão a acompanhar com mais transparência o processo de tomada de decisões dos órgãos que compõem o Poder Executivo Federal, explicou o ministro Luiz Eduardo Ramos. Estiveram presentes no lançamento da plataforma os novos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Olha, gente, como é bacana você ver todo o governo legislativo, executivo, todo mundo junto ali, sem aquela coisa de briga, né? Porque a esquerda é sempre aquela... é nós e eles, nós e eles. A esquerda não sabe criar um esquema de harmonia, de conjunto, de trabalho. Não, não. O negócio deles é dividir o país. É como a gente vê muitas mídias por aí. O que eles falam? Ah, bolsonaristas, né? Como se Bolsonaro fosse apenas presidente de uma parte, não presidente de todos, né? Infelizmente, nós temos... a esquerda tem essa mania, né? De rotular as pessoas e de criar uma divisão entre elas, entre classes. E aqui a gente vê uma coisa bacana, né? Que é justamente essa questão do governo federal, né? Se juntando com o legislativo, executivo e o legislativo e dividindo ali o mesmo espaço, o mesmo protagonismo. Tá aqui a matéria, gente. Tá aqui a matéria. Bom, aqui nós temos dois pontos, três pontos. Um, a gente já falou exaustivamente, que é a questão do combustível, né? Apesar de muita gente criticar o presidente e querer que o presidente interfira não é a competência do presidente, porque infelizmente, ou felizmente, não sei como dizer, mas a Petrobras, ela é autônoma, né? Ela não tem... ela não... essa questão de preços, ela não deve ao governo, né? O que nós tínhamos antes era... antes nós tínhamos uma interferência dentro da Petrobras, né? Até porque eram escolhidos os seus diretores, né? A sua cúpula, né? Através do presidente com interesses nessas questões, né? E hoje não. Hoje a coisa mudou, né? Hoje eles têm liberdade. Porém, o presidente, ele conversa, ele tenta chegar em algum acordo, ele tenta... ele busca, né? Fazer aquilo que é necessário pra... sem causar o fator interferência, né? Apesar da esquerda e da mídia tentar rotular isso o tempo inteiro, né? Mas esse ponto aí a gente já... já explicamos como funciona, né? Aí nós temos o primeiro ponto que é a questão do auxílio emergencial pra... pra... pra usar os... os trabalhadores autônomos, né? Que são aquelas pessoas que não são carteira fechada, né? Agora, gente, presta atenção aqui num detalhe, tá? Uma coisa que a gente... você que é Bolsa Família, tá? Você não vai receber. Eu falei, como assim eu não vou receber? Porque o auxílio agora, é... tanto pela questão do endividamento, né? Dos gastos fiscais que, gente, foi... mas aí quase 5 trilhões de reais, se não foi 5 trilhões de reais, que foram gastos nessa pandemia em menos de um ano aí pra socorrer as pessoas carentes, socorrer municípios e estados, pra socorrer aí empresas, empregados, trabalhadores e tudo mais. Graças aos governadores que fecharam a economia dos seus estados, graças aos governadores que mandaram todo mundo ficar em casa, o Brasil chegou num patamar que tá difícil a coisa, né? Se eles tivessem pelo menos tido a decência de criar um sistema, como a prefeita de Bauru, né? Não fechasse o comércio, mas reduzisse lá dentro a quantidade de pessoas, né? Enfim, isso teria ajudado bastante a nossa economia, talvez o auxílio emergencial hoje ainda tivesse de pé da maneira que a gente vinha desde o começo. Mas, enfim, o que que acontece? Você que tem o Bolsa Família não vai receber o auxílio emergencial porque você já tem o Bolsa Família, né? Então, meio que, tipo, nós temos no Brasil, foi um total de 64 milhões de brasileiros beneficiados com o auxílio emergencial. Desses 64 milhões de brasileiros, cerca de 36, 30 e alguns milhões eram, se não me falha a memória, pessoas do Bolsa Família, né? Que passaram a receber o auxílio emergencial ali acoplado ao Bolsa Família. E a outra metade, praticamente, eram pessoas que não tinham, por assim dizer, nenhuma renda, né? Então, o que que vai acontecer? Você que tinha o benefício do Bolsa Família vai voltar pro Bolsa Família. Isso vai fazer com que o governo respire um pouco mais aliviado no sentido dos gastos. Porém, vamos dizer, o que iria pra você que já tem um benefício, isso vai ser levado pra outras pessoas que não tem benefício algum. E aí que a gente tem que entender. Se você já tem o Bolsa Família, então, né? Deixar que o dinheiro que viria pra o meu vá pra uma pessoa que não tem, né? Recurso nenhum. Então, o que o presidente tá fazendo, a ideia, tá tentando fazer justamente isso. É não deixar ninguém sem nada. Então, quem já tem o benefício do Bolsa Família, continua com o seu Bolsa Família. Quem não tinha o benefício nenhum vai continuar ali com o valor que vai ser estipulado entre Congresso e Executivo, estão trabalhando pra isso, né? Pra essas outras pessoas. Então, o presidente tá tentando equilibrar a situação pra ninguém ficar sem nada. Porque, de repente, você tem o Bolsa Família, mas você recebe o auxílio emergencial. Ou seja, se você já tem o Bolsa Família e recebe o auxílio emergencial também, você vai estar tirando, provavelmente, de alguém que vai precisar e não tenha. Então, como você já tem o Bolsa Família, né? Nada mais justo que o recurso, esse recurso do auxílio emergencial que viria pra você, seja destinado pra alguém que não tenha nada. Assim, a gente, todo mundo segue ajudado, né? O governo não se aperta tanto, mas tem que ficar um olho no gato, um olho no peixe. Porque você tem ali o povo pra atender e, ao mesmo tempo, você tem a questão da economia pra não quebrar e não incorrer num crime de responsabilidade fiscal. Que, infelizmente, os governadores não estão colaborando. Principalmente o governador de São Paulo com esse negócio de fecha tudo, tranca tudo, pra bola, pra tudo pra gente de casa. Isso não tá colaborando com a nossa economia, infelizmente. E nem com a saúde do povo. Porque é o estado que mais tem gente morrendo pela Covid-19. Então, tá mais do que provado que a ciência do Dória tá longe de ser a ciência da vida. Mas, deixando isso pra lá, tem essa questão da plataforma aqui, mais Brasil, né? Cadê? Eu não sei onde foi que eu vi o nome dela. Deixa eu ver... Onde foi que eu vi, gente? O nome da... Onde foi que eu vi? Rapaz, deixa eu ver aqui... Participa mais Brasil, tá aqui, né? Essa é uma plataforma interessante, porque vai deixar você mais perto do governo, entender mais como funcionam as coisas, e eu acho que isso é bacana. Uma coisa que, infelizmente, o brasileiro não tem muito é conhecimento de como funciona o mecanismo. Muitas vezes a gente culpa Bolsonaro por ações que ele já fez. Só não estão sancionadas ainda porque estavam travadas na cama. Por exemplo, essa questão da reforma administrativa. Eu recebi um comentário esses dias, um cara perguntando, Ah, cadê Bolsonaro com a reforma administrativa? O negócio tá lá desde setembro. O que Bolsonaro vai fazer? Catar os deputados na voadora, no tapa, pegar a mão dele e falar, Assina aí, vota aí? Não. Não vai, mas a parte dele ele fez, ele criou a reforma administrativa. E eu achei bonitinho que a pessoa meteu a lenha pra cima, e eu ia responder depois até desistir, porque eu falei, um cara que faz um comentário desse, ele não tem nem ideia do que ele tá falando. Se eu perguntar o que é a reforma administrativa, é que a gente nem sabe o que é. Só tá falando o que ele viu alguém dizer e que mandou ele repetir. Porque nem com Bolsonaro estava mais, estava na Câmara. E é tanto que o Maia segurou até o final, e o Arthur Lira já prometeu, essa semana já em colocar ela pra andar. Então, isso vai fazer com que a gente entenda um pouco mais a política, como funciona, como o governo anda, as decisões que competem a ele, o que vai, o que o governo elabora, o que o governo pode aplicar diretamente, o que ele pode mandar, o que ele tem que mandar pra Câmara pra depois voltar e ser ali aplicado direto, aplicado. Então, é uma forma de levar o cidadão até o governo. Agora, eu aconselho você que é de esquerda, esquerdista, acesse essa plataforma. Deixa eu ver o nome aqui dela de novo. Deixa eu ver. Participa mais Brasil. Cara, se você é de esquerda, para de ficar bebendo água de fonte com água salobra. Começa a ir direto na fonte das coisas mesmo. Isso aqui vai te dar oportunidade de ver os fatos, e não de ficar ouvindo as narrativas. Presta atenção nisso. Canal Brasil Notícias, se você curte o nosso canal, se você gosta do nosso trabalho, seja um ajudador do nosso canal, gente. Dá uma forcinha, porque a gente precisa muito do apoio e do carinho de vocês. Muitos já sabem o que aconteceu. Dá um pulinho na descrição do vídeo, assiste o último link. Se você se interessar, seja um colaborador. Vou estar colocando o teu nome aqui na descrição do vídeo, se você colaborar por Chave Pix, se você colaborar por conta bancária. Não se esquece, manda o teu nome aqui nos comentários. E, Gle, e se você não ver? Vai mandando aí, porque uma hora eu vou ter que ver, não é possível. O YouTube tem que mandar uma hora para mim. E também, quando eu ver ali que alguém depositou alguma coisa e não foi por Chave Pix, que eu vejo que foi por transferência, eu já vou ficar um pouquinho mais atento buscando o seu nome ali nos comentários. Então, agradeço as pessoas que têm ajudado o canal. A galera do mês de fevereiro está todinha aí na descrição do vídeo, o nome de vocês. Então, gente, obrigado pelo carinho e pela força. Canal Brasil Notícias, estou indo. Daqui a pouco a gente volta.